Vai, dale. E aí, galerinha? Olha o refrão aí. Oi, galera. Meu povo, eu vou falar com a bençade já. Chegou o movimento MLJ. É isso aí, galerinha do YouTube Brasil. Mais um brod aí do movimento MLJ. Vai, termina o refrão. Vai de novo. Bora. Meu povo, eu vou falar com a bençade já. Chegou o movimento MLJ. Show, galerinha do YouTube Brasil. Meu povo, eu vou falar com a bençade já. É uma galerinha que é de arrepiar. Aê, galerinha do YouTube Brasil. Valeu, galerinha. Eu vou falar com a bençade já.